A figura conhecida dos videogames foi parar nas telonas. Sonic virou filme e está em cartaz. Na história, o personagem se junta a amigos para derrotar um malvado vilão que aprisiona animais inocentes. E tem youtuber chegando a Curitiba neste fim de semana. Com mais de 6 milhões de inscritos, a Jovem Maria é um fenômeno. E vem com o show Ninguém Me Entende, a capital, onde vai contar histórias da vida com toque de comédia. Vai ser amanhã no Teatro Bom Jesus. Mano, não, não, eu não vou comprar um animal. Isso, pra mim, é inadmissível. E o grupo de rap 30 a 30 vai se apresentar domingo em Curitiba. O trio fez sucesso com as músicas Bom Dia e Minha Calma. É uma opção pra curtir o domingo. Eu queria ter sorte de súdita e se eu me afogo e meus anseios é uma morte súbita. Juntando os cargos sem sair de casa.